Ainda falando de Piuí, um jovem de 20 anos também foi preso ontem em Piuí. Ele é suspeito de ter furtado três celulares, um macaco hidráulico, um par de tênis, dois parafusos grandes, uma roldana e também uma escova de lavar roupas e uma esmerilhadeira. A polícia militar foi acionada pela vítima, um homem de 39 anos, que relatou que sua residência havia sido invadida e os objetos furtados. Bem, uma testemunha, vizinho da vítima, relatou que viu o momento em que o suspeito pulou o muro da casa e furtou os itens. No momento da fuga, o suspeito pulou o muro de outra casa. A testemunha, que já conhecia o suspeito, indicou aos policiais qual era a casa do jovem de 20 anos, suspeito de ter cometido furto. Os policiais, então, foram até a casa dele e encontraram o jovem de posse de todos os bens que foram furtados. O jovem, que já é conhecido nos meios policiais pelo cometimento de diversos crimes contra o patrimônio, foi preso e encaminhado para a delegacia onde está à disposição da justiça.